Quantas espécies você acha que são extintas todos os dias? Uma? Duas? Talvez três de uma vez? Lamento dizer isso, mas, de acordo com cientistas, cerca de 200 espécies são extintas a cada 24 horas. Isso significa que todos os anos existem até 73 mil peixes, insetos, mamíferos e plantas que talvez nunca mais vejamos. Então, atualmente, estamos vivendo em uma das maiores extinções em massa, desde que os dinossauros morreram há 65 milhões de anos atrás. Mas enquanto algumas dessas criaturas são únicas e bonitas, outras são simplesmente estranhas. Dito isso, vamos dar uma olhada em alguns animais realmente incríveis à beira da extinção. O lindo gato bravo de patas negras Qual seria o predador mais mortal que você consegue imaginar? Uma matilha de lobos? Talvez um leão gigante? Bom, porque você não tenta essa pequena criatura. Apesar de sua aparência, esse não é o gato malhado local do seu bairro em uma grande aventura. Esse é o gato bravo de patas negras da África, uma das máquinas de matar mais eficazes do mundo. Mesmo que totalmente crescido, tem apenas 51 centímetros de comprimento e pese pouco mais de 1,8 kg, o gato bravo de patas negras tem uma impressionante taxa de sucesso de caça de 60%. Isso o coloca muito à frente dos lobos com 14% e até dos leões com 25%. Mas mesmo que eles possam fazer uma refeição rápida, de inúmeros pequenos mamíferos, assim como pássaros, o gato bravo de patas negras é uma criatura vulnerável. Isso acontece porque os animais de criação pastam demais no habitat natural do gato, o que reduz a quantidade de presas que precisa para caçar. Não só isso, mas os venenos usados para matar gafanhotos e predadores maiores como chacais e caracais causam sérios danos à população do gato bravo de patas negras. Tanto que é estimado que apenas 10 mil desses felinos peludos adultos existam no mundo. Bom, pelo menos os pequeninos assim têm 9 vidas, né? Não é? Incrível Wolfhound irlandês Agora, se você prefere cães do que gatos, então esse próximo animal será o seu grande melhor amigo. Esse é o Wolfhound irlandês, e é um residente da Irlanda desde os dias da Roma Antiga. Em média, o Irish Wolfhound é a maior raça de cão do mundo, podendo pesar até 82 quilos e medir até 2 metros e 13 de ponta a ponta. Esses gigantes absolutos foram criados por várias razões, de caça à guerra. Em batalhas antigas, o Irish Wolfhound era usado para puxar soldados inimigos de seus cavalos, e em templos de paz, eles eram usados para abater lobos, daí o seu nome. Eles também eram usados para caçar grandes animais como javalis e até alces. Mas conforme o número de lobos e alces diminuiu na Irlanda, também diminuiu a demanda por um cão tão grande assim. No início de 1800, a raça estava em processo de extinção, antes de um homem chamado Augustus Graham começar a missão de sua vida para salvá-los. Augustus criou os cães por 20 anos, concentrando-se em preservar o tamanho e a aparência únicos da raça, e conseguiu trazê-los de volta da beira do abismo. Hoje em dia, o Irish Wolfhound ainda é uma raça rara, considerada vulnerável à extinção, e há medo de que sua genética simplesmente não seja diversificada o suficiente para que continuem por muito tempo. Ainda assim, o fato desse cachorro ainda existir pode ser devido a Augustus Graham, o homem que realmente era o melhor amigo do cachorro. Pangolins perfeitos Peraí, segura um pouco. Isso é um tamanduá usando uma cota de malha? Hum, mais ou menos. Na verdade, é um pangolim. Encontrados na Ásia e em partes da África, esses animais blindados podem pesar até 33 quilos e ter uma anatomia incrivelmente estranha. Suas escamas externas são feitas de queratina, o mesmo material que compõe um chifre de rinoceronte, então são super resistentes. Quando se assustam, eles se enrolam numa bola, cobrindo-se completamente para manter qualquer predador afastado. A armadura de um pangolim é supostamente resistente o suficiente para resistir a uma mordida de leão. Mas isso não é tudo. O pangolim come principalmente formigas e pequenos insetos, que vivem em fendas de difícil acesso. Como tal, os pangolins desenvolveram línguas longas e estranhas, que podem atingir 38 centímetros de comprimento. De alguma forma, isso é assustador, mas muito fofo. Embora você não tenha visto um deles antes, esse adorável animal é uma das criaturas mais traficadas do mundo. São caçados principalmente por sua carne e escamas, que são usadas para alimentos e remédios populares. Embora os números mundiais exatos não sejam conhecidos, mais de 200 mil deles são caçados na natureza todos os anos. Isso significa que, embora existam oito espécies diferentes de pangolim, todas elas estão atualmente em risco de extinção. Esse é o tipo de fato que só faz você querer se enrolar em uma bola e chorar. Cacapo fofo Nas florestas da Nova Zelândia, existe um animal frequentemente chamado de o papagaio coruja, embora tenham hábitos mais de gatos do que de corujas. Essa ave gorda que vive na floresta é o cacapo, a espécie de papagaio mais pesada do mundo, com adultos pesando até 4 quilos. Essa já foi uma espécie comum na Nova Zelândia, mas quando os colonizadores chegaram, eles começaram a caçá-los e introduziram novos predadores em seu habitat. Havia apenas 51 desses cacapos na natureza, nos anos 1990, embora existam agora mais de 200 graças aos esforços de conservação. Mas esse ainda é um número criticamente baixo para uma espécie. Isso é especialmente trágico, pois o cacapo é conhecido por ser um pássaro encantador, amigável e muito confiável. Eles são muito gentis. Na verdade, quando estão com medo ou são assustados, tendem a congelar onde quer que estejam. O que é ainda mais emocionante é que o cacapo não pode voar, usando suas asas apenas para se equilibrar e descer de paraquedas depois de subir em árvores. Sua natureza doce pode fazê-los parecer um animal de estimação ideal, mas a maioria dos papagaios tende a viver muito tempo. E o cacapo não é exceção. Cacapos podem viver até 90 anos na natureza. Então, mesmo que estejam criticamente ameaçados, pelo menos os poucos que ainda estão por aí vão ficar um tempinho a mais. Társios Aterrorizantes Se você sempre quis saber como seria o Baby Yoda coberto de pelos, você está com sorte. Esse é o minúsculo e estranho primata, Társio, e é encontrado nas Filipinas, bem como em outras ilhas do sudeste asiático. Seus enormes olhos esmeralda são sua característica mais marcante, e são tão grandes que chegam a ser do tamanho do cérebro da criatura. Ao contrário da maioria dos animais noturnos, os Társios não têm uma lente reflexiva na parte de trás dos olhos para ajudá-los a enxergar no escuro. Em vez disso, eles desenvolveram olhos gigantescos e não reflexivos para absorver o máximo de luz possível. E é por isso que parecem tão arregalados e assustadores à noite. Embora seus olhos sejam com certeza sua característica mais distinta, esses pequenos duendes de árvores assustadores têm muitas outras características inquietantes. Sendo predadores, eles têm dentes afiados e pontudos, e mãos rápidas. Os Társios podem até virar a cabeça a 180 graus e pular para trás de árvore em árvore. Infelizmente, o Társio está ameaçado devido à extração de madeira e mineração, além de ser vendido como animal de estimação no mercado negro. Restam apenas uns 5 mil a 10 mil Társios nas Filipinas. Você pode ficar com pena desse animal, mas imagine um deles pulando em você no escuro, com aqueles dentes e mãos assustadoras. O bizarro Ibis eremita Com uma cabeça calva parecida com uma caveira, penas pretas pontiagudas ao redor do pescoço e um bico longo e fino. O Ibis eremita parece mais um médico da peste dos tempos antigos do que um pássaro de verdade. Essa ave antiga é encontrada em climas muito secos, como o Oriente Médio e o Norte da África, com registros fósseis de sua família que datam de 60 milhões de anos atrás. Isso significa que os ancestrais desse pássaro estavam andando pela terra apenas alguns milhões de anos depois dos dinossauros. Mesmo quando um pássaro de tamanho relativamente médio, medindo pouco mais de 76 centímetros de altura, quando totalmente crescido, era enorme na cultura egípcia antiga, com os pássaros aparecendo fortemente nas obras de arte egípcias antigas. Alguns arqueólogos especulam que eles eram vistos como mensageiros do outro mundo. Com a aparência desses pássaros, você dificilmente pode culpá-los. Mas mesmo que eles existam há milhões de anos, eles podem não existir por muito mais tempo. As mudanças climáticas e o uso humano de pesticidas reduziram drasticamente a população de aves, e agora é estimado que existam menos de mil deles na natureza. Caramba, não é à toa que eles parecem tão sombrios. O incrível porco mangalitza Você pode ter ouvido falar de um lobo em pele de cordeiro, mas e quanto a um porco? Essa criatura fina, fabulosa e fofa é o porco mangalitza. E assim como uma ovelha, ele tem um pelo extravagante cobrindo seu corpo. Nativos da Hungria, esses porcos são o resultado do cruzamento entre porcos de fazenda comuns e a população de javalis da Hungria. O objetivo era criar uma raça de porco que fosse gorda e grande, mas não exigisse tanto os cuidados práticos quanto porcos comuns. O resultado foi um porco enorme que produzia uma ótima carne, muita banha e um pelo incomum e felpudo. Graças aos seus pelos, esses porcos são capazes de prosperar ao ar livre durante todo o ano, mesmo no frio. Embora a razão pela qual você provavelmente nunca tenha ouvido falar deles, muito menos ter visto um antes, é porque eles também quase foram extintos. Na explosão da agricultura industrial em meados do século XX, o mangalitza tornou-se menos importante. Eles exigiam muito espaço e tempo para crescer. Então os agricultores deixaram de criar esses porcos em favor de outras raças. E nos anos 1990, restavam apenas 198 porcos mangalitzas. Felizmente, o geneticista com visão de futuro, Peter Toth, resgatou todos os porcos que pôde e começou a criá-los e protegê-los. Hoje em dia, a Hungria produz cerca de 60 mil leitões mangalitzas por ano. Isso significa que eles estão fora do alcance da extinção, até que o mundo fique ansioso por um bacon incrivelmente saboroso, embora peludo. Otterhounds adoráveis Se você mora no Reino Unido e não está sendo cercado por centenas de lontras, pode agradecer ao Otterhound. O Otterhound é um cão grande, originalmente criado em 1300 na Inglaterra para caçar lontras de rio. Os cães eram muito eficazes em seus trabalhos, pois os seus pés palmados e pernas e caudas poderosas os tornavam excelentes naradores. Eles foram criados para um propósito tão singular que até hoje são animais de estimação difíceis, pois é difícil controlá-los quando captam um cheiro pelo qual estão interessados. E sendo cães de grande porte, com cerca de 67 centímetros de altura, eles tendem a exigir muito exercício. Ah, e eles são bem barulhentos. A caça às lontras foi proibida nos anos 1960, seguido de muitos Otterhounds sendo tristemente abatidos. Desde então, a demanda pelos cães não foi muito alta e havia menos interesse em criá-los. Hoje acredita-se que existam menos de 800 Otterhounds no mundo. Esses pobres cães parecem ser vítimas de sua própria eficiência. Golfinho Insano do Rio Indo Existem poucos mamíferos que são tão raros, estranhos e interessantes quanto o golfinho do Rio Indo. Encontrado apenas nas partes mais baixas do Rio Indo no Paquistão e no Rio Beas na Índia, essa espécie de golfinho que pode crescer até 2 metros e meio. Tem um conjunto de dentes mais afiados e desagradáveis do que os seus irmãos que vivem no oceano. A criatura tem até 39 dentes no maxilar superior e um pouco menos no inferior, que usa para capturar com eficiência suas presas que vivem no rio. Também é o único porque os seus olhos são tão pequenos que é quase totalmente cego. Eles navegam produzindo o som de um caroço gorduroso em direção ao topo da cabeça, chamado melão. Quando as ondas sonoras voltam, o golfinho as usa para criar um mapa de seus arredores, como se estivesse vendo com o som. Essa ecolocalização é aparentemente tão precisa que eles podem localizar um grão de milho na água, a mais de 15 metros de distância. Isso quer usar a cabeça. Acredita-se que essa espécie tenha se originado no antigo mar de Tétis, um oceano que secou há cerca de 50 milhões de anos atrás. À medida que o mar encolheu lentamente, os golfinhos foram forçados a entrar em corpos d'água cada vez menores. Como se isso não fosse complicado o suficiente para essas pobres criaturas, a reconstrução de barragens e poluição reduziram ainda mais os seus números. Hoje em dia, acredita-se que restam apenas cerca de 1.800 golfinhos no rio Indo. É, parece que esse golfinho está perto de ser gol finalizado. Fantástica Tartaruga Flapshell O que você está vendo agora não é o recheio de um sanduíche de queijo grelhado que caiu nas mãos de alguém. É uma coisa viva! Essa é a Tartaruga Yellow Flapshell, e é bastante original. A Flapshell é uma espécie de tartaruga encontrada no sul da Ásia, que se distingue por sua concha oval. Enquanto a Tartaruga Flapshell está atualmente marcada como uma espécie vulnerável devido a caça furtiva, a Yellow Flapshell é uma variante ainda mais rara, que só foi vista algumas vezes na natureza. Ela sofre de uma rara mutação genética, que afeta a quantidade de melanina, o pigmento que dá a cor às células vivas que a criatura produz. Não se sabe se isso é albinismo, uma completa falta de produção de melanina, ou leucismo, uma falta parcial de melanina. Mas o resultado final é uma tartaruga com uma coloração amarela distinta. Essa é uma visão incrivelmente rara, já que apenas duas delas foram vistas na Índia. Pessoalmente, eu não consigo decidir se a tartaruga se parece mais com um pedaço de manteiga ou uma fatia de queijo. Talvez eles devam renomeá-la para Tartaruga de Casca de Queijo. O estranho Tetrascauda de Faizão Agora, esse próximo animal é um verdadeiro cavaleiro. O Tetrascauda de Faizão é o chamado de habitante obrigatório, de Artemisia da América. Isso quer dizer que ele não pode e não vive em nenhum outro habitat. Eles usam a Artemisia para se esconder de predadores, se proteger do clima severo e comem suas folhas e brotos. Você pode imaginar corretamente o que vai acontecer com eles, então, se a próxima Artemisia for ameaçada. Mas infelizmente, o desenvolvimento da infraestrutura e energia danificou o habitat do Tetrascauda de Faizão ao longo do tempo, com a população canadense diminuindo impressionantes 98% nos últimos 30 anos. E em 2013, eles também foram erradicados de 5 dos 16 estados dos Estados Unidos que costumavam habitar. Mas apesar de tudo isso, o Tetrascauda de Faizão é um caçador de atenção exemplar. Os machos Tetrascauda de Faizão competem pela atenção feminina em um local chamado leque. O pássaro, então, desfila por ali, inflando-se, mostrando um saco estranho em seu peito. Além do mais, essa dança e inflação criam um ruído realmente único para impressionar parceiras em potencial. Bom, pelo menos eu tô impressionado. Lindo tigre dourado Agora, algo tão dramático quanto um tigre dourado não pode realmente existir. Pode? Sério, parece o nome de um antigo filme de Kung Fu. Espera um pouquinho aí. Eu sabia! Não se engane, porém, o que você está vendo agora é um animal muito real. Essas belas feras são chamadas de tigres dourados, tigres morangos e, às vezes, adoravelmente, golden tab tigers. Realmente não importa o nome. São criaturas incrivelmente raras, com mais ou menos 30 ao redor do mundo. Os tigres dourados têm mais branco em seus corpos, juntamente com manchas douradas e listras muito mais claras do que os seus irmãos de bengala, tipicamente coloridos. Aqui está uma tabela de cores bem útil quando comparada a um tigre de bengala comum. Embora tenham cores drasticamente diferentes de todos os ângulos, ainda são igualmente majestosas. Embora não seja uma subespécie real, o tigre dourado é uma coloração excepcionalmente rara do tigre, cuja aparência é causada por um gene recessivo incrivelmente raro. Além da diferença de cor, os tigres dourados tendem a ser um pouco maiores do que os de cor normal, com o pelo mais denso e macio. Por mais lindos que pareçam, lembre-se, esses gatos fofinhos são, na verdade, máquinas douradas de matar. Tartaruga nariz de porco Desculpa, é que os narizes incomuns dessas tartarugas fazem parecer que estão constantemente pressionando o rosto contra o vidro. A apropriadamente chamada tartaruga nariz de porco pode ser encontrada principalmente em água doce, na Austrália e Nova Guiné, onde pode crescer até 70 centímetros de comprimento e pesar até 30 quilos. Elas também são conhecidas como as muito menos malvadas tartarugas voadoras do rio, mas com um rosto desse, ninguém vai chamá-las assim. No entanto, o focinho incomum na tartaruga é, na verdade, uma ferramenta de sobrevivência. Ele permite que a tartaruga coloque o nariz para fora da água, enquanto o resto fica submerso na água, a salvo de predadores. Seu nariz também as ajuda a procurar comida nas águas turvas que elas chamam de lar. Infelizmente, a criatura ameaçada está atualmente em perigo de extinção devido ao seu comércio ilegal no mercado negro, como animal de estimação e a venda de seus ovos para alimentação. Eu me pergunto se isso tem gosto de bacon. Gato de cabeça chata Você prefere ser chamado de nariz de porco ou cabeça chata? Alguns pobres animais simplesmente não conseguem fazer nada quanto a esses nomes. Esse é o gato de cabeça chata e pode ser encontrado em países do sudeste asiático, como a Indonésia, Mianmar e Tailândia. A dieta desse gato consiste principalmente de peixes, e sua forma em comum o torna um ótimo pescador. Seus olhos grandes, cabeça inclinada e orelhas pequenas são ótimas características para um animal que quer mergulhar rapidamente na água e emboscar peixes distraídos. Os molares do gato também são maiores e mais afiados do que muitos outros felinos, o que significa que eles podem mastigar e segurar peixes escorregadios com facilidade. O gato de cabeça chata também tem suas patas totalmente palmadas. E por incrível que pareça, outra espécie de gato acabou recebendo o nome de gato pescador primeiro. Então, nosso amiguinho aqui ficou com o apelido pateta de gato de cabeça chata. Os cientistas podem ser muito cruéis. Mas outros humanos também podem ser mais cruéis. Infelizmente, essa é uma das espécies de gato mais ameaçadas do mundo, já que mais de 70% do seu habitat natural pantanoso foi convertido em plantações e terras agrícolas. Acredita-se que resta em menos de 2.500 na natureza, e esse número está diminuindo rapidamente. Com certeza, esse gato tem mais problemas do que a sua cabeça chata. Dendy Dimond Terrier Conheça o fabuloso Dendy Dimond Terrier. Se você não entendeu com o nome, esses cães são muito, mas muito britânicos. Criados em 1700 para caçar pequenos animais, esses cães foram originalmente chamados de terriers mostarda ou pimenta, devido à sua coloração única. Eles receberam o seu nome pelo autor britânico Sir Walter Scott, que escreveu sobre um fazendeiro chamado Dendy Dimond, que tinha seis dos pequenos arteiros. Com pouco mais de 28 centímetros de altura e pesando quase 11 quilos, esses minúsculos terriers são inegavelmente fofos. Mas infelizmente, o Dendy Dimond Terrier é considerado um dos cães de raça pura mais raros e ameaçados do mundo. Em 2015, apenas 79 filhotes de Dimond nasceram no Reino Unido, com muitas especulações de que o cão está mais perto da extinção do que o famoso panda. A razão para a morte do pequeno cão é tão simples quanto é triste. Simplesmente não é mais popular. No momento, cães de grife e mestiços extravagantes como Labradurals e Cockapools estão na moda. Ninguém quer mais esses pequenos Dendies. Mas e você? Daria um lar para esses filhotes? Diz aí pra mim nos comentários! Tartaruga de casco mole Se você tivesse que citar um fato de cabeça sobre tartarugas, qual seria? Acho que a maioria das pessoas responderia que tem cascos redondos e duros. Mas nesse caso da tartaruga de casco mole, no entanto, é completamente o oposto. Na verdade, elas parecem uma panqueca. Uma panqueca achatada e carnuda. Essa é a tartaruga de casco mole, e é encontrada principalmente nos rios do Paquistão e da Índia. Embora suas taxas reprodutivas sejam bastante altas, a tartaruga é amplamente vendida no mercado negro asiático para fins alimentares e medicinais. E se sua venda não for regulamentada, corre o risco de ser extinta em um futuro não tão distante. Se você ainda não achou essa coisa estranha, ela pode também crescer até 1 metro de comprimento. Isso é basicamente grande o bastante para surfar. Embora possa não parecer, essa criatura estranha na verdade tem um pescoço bem longo. Ela paira no fundo dos rios, colocando-se no chão. Quando um peixe de aparência saborosa se aproxima, ela rapidamente estende o pescoço e o engole. Você pode imaginar o quão indigno seria ser comido por essa coisa. Desculpa, mas quando se trata da aparência dessa criatura, não tem como pegar leve. O maravilhoso Dugongo Esses corpos flutuantes, bonitos e bulbosos pertencem ao único Dugongo. Essas criaturas rechonchudas e brincalhonas podem ser encontradas em todas as águas do Indo-Pacífico, mas principalmente perto da costa norte da Austrália. O Dugongo está atualmente listado como vulnerável à extinção, devido à perda de habitat e sua longa história de caça para a carne e óleo. Um de seus parentes próximos, o Dugongo de Steller, já foi caçado até a extinção. Os Dugongos foram apelidados de vacas marinhas por seus corpos grandes e volumosos, e por seu hábito de passar os seus dias pastando pela grama marinha. Falando nisso, é preciso muita grama do mar para que um Dugongo mantenha esse corpinho esbelto. Com adultos pesando mais ou menos 250 quilos, um Dugongo vai comer até 41 quilos de vegetação marinha por dia. Isso é como comer seis bolas de boliche de comida a cada 24 horas. E eles também não se alimentam de mais nada. Esses gigantes gentis são estritamente herbívoros. Embora os Dugongos estejam intimamente relacionados aos peixe-boi, seu parente terrestre mais próximo é bizarramente o elefante. Digo, eu meio que consigo ver a semelhança de família. O Medonho Gavial Embora seja uma das maiores espécies de crocodilos existentes, os gaviais podem ser um dos répteis mais estranhos e menos conhecidos do planeta. Os machos da espécie podem atingir até 6 metros de comprimento, embora não seja isso que os destaque. Seus focinhos finos e estranhos não são apenas para exibição. Eles são um equipamento especializado projetado para suas dietas. Ao contrário dos jacarés e crocodilos, os gaviais comem principalmente peixes e criaturas sob a água. Como suas presas são mais escorregadias e ágeis, os gaviais evoluíram para serem rápidos e reativos. E embora seus focinhos não consigam dar uma mordida tão poderosa, eles podem cortar a água e nadar muito mais rápido que um jacaré ou crocodilo. Eles já foram encontrados em Bangladesh, Butão, Índia, Mianmar, Nepal e Paquistão. No entanto, desde os anos 1940, a destruição progressiva do habitat do gavial viu suas populações diminuírem em até 98%, com cerca de uns 250 deixados em estado selvagem na Índia e no Nepal. Caramba, é difícil ver porque essa criatura está sorrindo. Tartaruga com pescoço de cobra da Ilha Hot A tartaruga de pescoço de cobra da Ilha Hot é uma criatura bizarra com um nome que, ironicamente, se encaixa perfeitamente com a música tema Tartarugas Mutantes Ninja. Essas pequenas tartarugas têm um casco que pode medir pouco mais de 23 centímetros de comprimento, mas seus pescoços longos podem ter o mesmo comprimento que suas conchas. Em vez disso, elas têm que colocá-las de lado. Meio que derrota o propósito de ter uma carapaça defensiva se você tiver que apresentar o seu pescoço a um perdedor em potencial, não é? Bom, independente disso, ela só pode ser encontrada na Ilha de Hot, na Indonésia. No entanto, esses olhos brilhantes, o focinho fofo e o pescoço comprido trabalharam contra isso. O animal é encantador demais e está em alta demanda no comércio internacional de animais de estimação. Isso levou a estranha tartaruga à beira da extinção na natureza. Embora não se saiba quantas ainda estão vivas como animais de estimação, essas tartarugas não estão exatamente se reproduzindo e aumentando a população selvagem. Kawabanga, cara. Bom, acho que é isso. Uma coleção de criaturas curiosas, todas na beira da extinção. Qual animal foi o seu favorito? E você já teve a sorte de ver uma dessas criaturas ameaçadas de extinção com seus próprios olhos? Diz aí pra mim nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!